Fala, galera! Tudo bom com vocês? Tá começando mais um vídeo neste canal maravilhoso. E o vídeo de hoje é um vídeo muito massa, que eu vou experimentar roupas de quando a minha mãe tinha a minha idade. Assim, é só pra avisar, ela era mais magra que eu, então se sobrar uma gordurinha ali, não fechar um zíper aqui, é isso, beleza? Mas, inclusive, ela me zoou. Só expondo aqui, minha mãe me zoou que ela era mais magra que eu. Mas, pra começar esse vídeo, eu queria desejar um feliz dia das mães pra todas as mamães que estão me assistindo aqui. Em especial, a minha mama espoderosa, a minha melhor amiga, minha parcerona e a minha filha, às vezes, também, né? Porque venhamos e convenhamos, mãe. Eu sou mais madura que a senhora. Às vezes, tá? Minha mãe, ela é muito cuidadosa. Ó, eu tenho 24 anos e ela guardou essas roupas pra mim. Então, desde os meus 18 anos, mais ou menos, eu tô usando. Algumas não servem mais, como eu disse, ela era mais magra que eu. Mas, a maioria serve. E ela é muito cuidadosa. Minha mãe, ela lava branco com branco, seda com seda, setim com setim. Tudo bem, demora... Ah, ela lava na mão também, tá? Às vezes, a maioria das vezes. Tudo bem, demora um mês pra ela lavar a roupa. Demora um mês pra ela lavar a roupa. Mas não é que nem a gente, que joga tudo na máquina e é isso. Por isso que dura, né? Aí, ó, se tiver um rasguinho ou outro, a culpa foi minha. Eu já aviso. Eu confesso que a culpa, com certeza, foi minha, porque minha mãe é muito cuidadosa com roupa. Eu desejo, do fundo do meu coração, que o dia de todo mundo seja um dia maravilhoso, esse dia das mães. E bora pro vídeo, né? Bora começar. Tem muita roupa ali. Bora começar pelo clássico. O vestido preto tubinho, né? Eu acho que todo mundo tem. Eu não tinha, mas agora eu tenho. Obrigada, mãe. Ó, ele é bem grudadinho, bem coladinho. Não é muito curto, mas também não é muito comprido. Eu uso ele, às vezes, pra eu ir em um coquetel, dependendo de alguma reunião, algum jantar. Às vezes eu coloco um blazer, que também é da minha mãe. Inclusive, não sei onde está. Tenho que procurar. Mas eu gosto muito dele, eu gosto do recorte dele. E... Obrigada, mãe! O dia é seu, né? O dia das mães é seu. Mas o presente que ganhou fui eu. Muito obrigada. Ó, eu gosto muito dele. O que vocês acham? Que nota vocês dão? Eu uso com esse sapato mesmo. E quando tá muito frio, eu coloco uma botinha e fica lindo do mesmo jeito. Vou aproveitar que eu tô com esse vestido e eu vou mostrar também esse blazer, que era dela. E eu gosto muito dele. Esse aqui eu uso bastante. Ah, eu acho que combi, né? Falta passar, tá? Falta passar. Não reparem nisso. Mas, ó, ele tem esse detalhe aqui. É, realmente só falta passar, gente. Mas ele é muito gostosinho, ele é bem confortável e bem quentinho. Esse aqui eu uso bastante mesmo. Agora, bora pro próximo look. Tirei o salto pra vocês conseguirem me ver melhor, porque senão eu corto minha cabeça no vídeo. Olha, esse vestido aqui, eu confesso que eu já usei muito, mas eu não uso mais. Não sei porquê, eu vou voltar a usar. Ó, ele é asa de morcego, o que fala? Aí aqui, fica a amostra. E olha como ele funciona. Joga ele lá pra baixo. Fica feião assim, né? Joga ele lá pra baixo. Aí, tá vendo essa linha aqui? Então, você puxa e você vai acertando até a altura que você quer. E tampa essa linha, ó. Aí, se você quiser um pouquinho mais, você puxa mais e fica assim. Eu usava muito ele, muito mesmo. Hoje em dia eu não uso mais. Não sei porquê. Mas eu gosto bastante. É asa de morcego, o que fala? Eu acho que é, né? O que vocês acham? Aí eu posso jogar um pouquinho mais pra baixo. E você vai moldando ele de acordo com o seu corpo, de acordo com o que você gosta. Minha mãe usava muito, segundo ela. Eu tenho um parecido. Quer dizer, ela, enfim, eu, agora sou eu. É, tem um bem parecido, azul. Tipo, o mesmo modelo, mas aqui não tem a manga. Que se vocês quiserem, eu trago um próximo vídeo mostrando outras roupas que eram da minha unha e agora são minhas. Mas, ó, esse aqui é o marrom. Ele é bem bonito. Eu gosto muito dele. Vou voltar a usar. Próximo vestido. Gente, esse vestido eu usava demais da conta. E eu acabei de reparar que eu quebrei o zíper. Faz muito tempo que eu não uso esse vestido. Por quê? A minha mãe, eu era um pouco teimosa, não vou mentir. E aí eu levei na costureira. E eu falei, corta mais. Que era um pouco mais curto. Aí ela foi cortando. Aí minha mãe falou, bem assim, não faz isso. Deixa ele assim, já tá bom. Só que eu não sei o que passava na minha cabeça. Que eu falava, não, corta mais. Pode cortar mais. Ai. Aí ela foi cortando, foi cortando. E olha o tamanho dele. Tá muito curto, eu não gosto de usar mais ele. E nem fecha direito, né? Eu acho que eu dei uma engordadinha. Com certeza eu dei uma engordadinha. Mas eu amava. O vestido era um dos meus preferidos. Eu ia pra todo lugar com ele. Minha mãe também usou bastante. Só que ele era aqui. Eu não sei o que passou na minha cabeça pra eu encurtar até aqui. Então, eu não uso mais. Não sei se tem um jeito pra, sei lá. Porque ele tem um fogo brilhante. Até achar esse... Ah, acho que é a... Será que se eu levar na costureira? Será que ela vai ter tecido assim? Tipo, igualzinho? Não sei. Vou testar. Porque ele é lindo de... Ah, rapaz. Eu posso fazer, sabe o quê? Uma cauda de sereia. Tipo, se ela conseguir colocar mais pra cá. E fazer a cauda de sereia. Ah, rapaz. Acho que vai ficar legal. E abrir um pouquinho mais. Porque eu acho que não tá fechando. É, não tá fechando. Mas é isso. Esse aqui era um dos meus favoritos. Eu usava pra todo lugar. Se você puder imaginar, eu usava ele. Mas daí, quando eu encurtei muito. Não gostei. Hoje em dia, então. É curto demais e não rola. Não dá nem pra andar direito. Fica igual uma sardinha. Enlatada. Mas enfim, bora pro próximo. E bora jogar um pouco de cor nesse vídeo. Olha esse look. Esse aqui, eu amo. Esse eu uso, hein? Esse eu uso bastante. Pra ir em reuniões. Pra sair. Às vezes eu coloco essa blusa. Com uma outra calça. Essa calça com uma outra blusa. E eu gosto muito dele. Ó, como ele é. Ele tem esse decote. Acho bem charmoso. A gente não encontra essas roupas hoje em dia. Ou eu tô procurando errado. Não é possível. Aí, tem essa abertura na lateral. Que eu acho lindíssima. E a gente consegue fazer um laço. Ou deixar assim. Ou, de repente, passar pra cá. E fica bem bonita. Joga uma bolsa branca. Acho que fica bem legal. Eu amo esse look. E... O que vocês acharam? Que nota vocês dão pra ele? Muito bonito, né? Azul com verde. Um amarelo. Uma mistura de cores. Gostei. Gosto. Gostei. Eu gosto. Ai, é mesmo. Eu uso. Ai, às vezes, eu coloco um cabelo... Eu faço um cabelo lisão. Fica muito bonito também. Ou um do lado assim mesmo. E boa. E... É isso. Agora, bora pro próximo look. Esse que eu vou mostrar agora não é um conjunto. Então, não me ache em brega. Ó. Ah, se bem que não fica feio. Essa blusa aqui, ela é super fininha. Eu tô colocando um... Tomara que caia. Mas... Eu acho que se eu jogar uma blusinha de alcinha aqui também fica bem legal. Eu quase não uso essa blusa. Porque eu acho muito difícil com... Sei lá. Usar ela. Colocar uma blusa. Não sei. Acho difícil. Aí tem esse detalhe aqui. Muito lindo. E a minha calça, que era a minha calça preferida, que não fecha mais. Essa calça preta. Eu vou mostrar o tecido dela, como ela é. Ela é muito quentinha. Eu amava essa calça. Ia pra lá e pra cá com ela. Porém, não fecha mais de jeito nenhum. Eu já tentei de todas as maneiras possíveis. Mas não fecha. E a minha mãe falou que foi uma das roupas mais caras que ela já pagou na época. E acho que eu vou doar ou... Sei lá. O que eu vou fazer. Mas eu amava essa calça. E essa blusa eu acho que eu usei uma vez. Pra até que usar mais. Mas olha que linda. Que ela é diferente. Sei lá. Dá um ar de tipo... Sei lá. Fada. Tô muito doida. Acho que não, né? Ó. Ai, que linda. Ó. Ah, só pra finalizar o look antes que eu esqueça. Olha o tecido. Ó. Não sei se tá dando pra... Gente, tá empoeirado isso aqui, hein? Ó. Tá saindo. Ô, tô muito doida. Ó, tá saindo. É que tava há muito tempo guardado. Porque eu usei ano passado. Eu era mais magrinha. E... Depois fez calor. Agora que tá vindo frio. Então eu nem usei. Ficou guardado. Olha. Tá dando pra ver? Tá, né? Ela é linda demais. Nossa senhora, eu amava essa calça. Essa blusa, se eu for usar ela, quando eu for usar ela, eu vou usar calça causal, sabe? Que é pra não ficar aparecendo. E não sei o que eu coloco aqui. Não sei. A gente vai vendo. Me acompanha no Instagram pra eu postar fotos por lá com essa roupa. E aí vocês vão entender. Enfim, bora pro próximo agora de verdade. Próximo look. Ó. Esse aqui, eu geralmente uso ele. Tudo que é bola alto, geralmente, eu uso com rabo de cavalo, com coque. Eu acho que fica bem legal. Ele não é um vestido. Ele é um conjunto. Uma blusa. E aí vem a saia. Acho que esse minha mãe usou bem mais que eu. Ela gostava muito. E ele é brilhante, ó. Ele é bem brilhante. Então, pra uma festa, pra um evento, é bem bacana. Alguma coisa de noite, fica bem legal. Ou de dia também, então faz. Agora, bora pro próximo look. Se tem uma roupa que eu uso bastante, é essa. Eu gosto muito desse vestido. Principalmente no inverno, que eu jogo uma bota. E tá bom. Tá top. Jogo um blazer. Fica legal. É um vestido. Ele é bem grossinho. Tem essa manga, esse decote. Às vezes eu jogo um colarzinho aqui. Uma bolsa. E eu acho que fica muito bacana. Meu Deus. Ô poeira, hein. Sei lá se é poeira. Acho que não é. Porque senão eu estaria espirrando. Muito provavelmente. É poeira mesmo, porque já comecei a espirrar. E eu tenho certeza que a culpada é essa calça. Que ela tava muito tempo guardada. Muito tempo não, né. Mas enfim, tava guardada. E ela tá cheia de bolinha. Então ela que tá soltando. Já comecei a espirrar. Então desculpa aí. Se tá passando alguma poeirinha na tua câmera. No teu vídeo. Manda um beijo pra ela e boa. Vou deixar até ela num cantinho. Pra ver se para de soltar umas bolinhas. Mas enfim, bora pro próximo. Próximo look. Esse aqui tava na sacola da costureira. Aí eu peguei só pra mostrar. E eu sei que ele é sucesso na minha família. Passou pra minha tia. Passou pra minha... Era da minha mãe. Passou pra minha tia. Todo mundo usou ele. E aí chegou em mim. Mas eu já tô vendo que eu vou ter que repassar. Porque ele tá bem apertado. Ele é uma roupa que a gente usa muito pra ir pra praia. Tem várias fotos minhas da minha tia. Tem fotos de todo mundo com essa roupa. E eu descosturei aqui sem querer. Aí eu vou mandar pra costureira. E provavelmente irei repassar pra minha prima. O próximo look é um topzinho. A minha mãe não achou a bermudinha. Faz muito tempo que ela não sabe onde tá a bermudinha. Que era mais ou menos assim. Só que com essa parte de cima. Desse... Digamos que... Vamos dizer que é um biquíni. Desse biquíni. Aí eu uso ele com shortinhos brancos. Com uma saída. Com uma saia longa branca. Vou colocar pra mostrar. Olha como ele é bonito. Eu achei ele muito fofo. Ó. Aí eu uso com uma saia branca longa. Ou uns shortinhos brancos. Pra ir pra praia também. E... É isso. Esse aqui eu acho que eu vou continuar. Agora o outro. Eu vou passar pra minha prima. As roupas da nossa família é sempre assim. Uma passa pra outra. As primas todas revezam roupa. As tias revezam roupas. E agora que minha mãe emagreceu. Ela tá quase com o meu corpo praticamente. A gente fica trocando de roupa. Mãe. Quer uma roupa aqui? Já tirei muitas fotos. Quero. Filha. Quer uma roupa aqui? Quero. Aí fica trocando. Mas bora pro próximo. E pra finalizar. Com chave de ouro. Vou jogar cor também nesse vídeo. De novo. Esse look que também tava na sacola de costura. Porque. Ó. Arrebentou. Aí eu vou mandar na costureira. E eu gosto muito dele. Eu acho ele muito lindo. E ele é bem diferentão. Olha. Fecha. Pra baixo. Peraí. E ela tem esses detalhes. Eu gosto muito. Dela. Acho que dá pra ir em vários lugares também. Bem diferente. Bem bonita. E. É isso. Ai gente. Eu amei fazer esse vídeo. Não vou mentir. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Comenta aqui. Qual look que você gostou mais. Se você quiser. Eu trago outro. Mostrando outras roupas da minha mãe também. E me segue nas redes sociais. Que eu vou deixar aqui. Em algum lugar. Ou lá embaixo. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Obrigada por ter assistido. Eu me diverti muito. Fazendo esse vídeo. Porque eu senti um pouquinho. Mesmo minha mãe distante. Eu senti ela um pouquinho mais pertinho de mim. E de novo. Vou reforçar aqui. Um beijo pra todas as mamães. Feliz dia das mães pra vocês. Que vocês tenham um dia incrível. Em especial pra minha mãe. Eu te amo demais da conta. E é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijão e tchau. Tchau.